Opa, tudo bem? Primeiro final de semana do Enem 2019 chegando, mas o Matemática para Passar continua já pensando na próxima semana. Então, vamos ver aqui o nosso guia prático para tirar a nota mil em Matemática, parte 3 para o Enem 2019. Seguimos o rumo à nossa caminhada, à nossa nota mil. Antes da gente começar, um caso de sucesso de um aluno nosso. Olá, professores! Estou passando para dizer que estou encantada com o método de vocês. E olha que eu não gosto de Matemática arsinoide. Pois vocês ensinam de uma maneira tão mais fácil e ao mesmo tempo leve. E olha que já fui aluna de duas instituições que não ensinam com tanta clareza como vocês. Estou maravilhada. Agora eu gabarito nessa matéria. Destrui de vez o inimigo. Obrigado por tudo. Cristiana Gomes de Souza Guerra. Muito obrigado, Cristiana. É um prazer saber que o método está funcionando com você. Vamos começar para receber mais conteúdos. Meu Instagram, Instagram do Marcão. Todo dia tem dois vídeos. Nudo Matemática para Passar também. Então, segue a gente. E olha, essa aula, todas as questões são da prova do Enem PPL 2018. Você vê aqui um 7.1. Eu só não lembro qual é a cor da prova, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Olha só. Semana que vem, vocês têm que ter na mente, né? Semana que vem, no dia 10 de novembro de 2019, que é o dia, essa data é para muita gente, algo muito importante. Vocês têm que ter na mente, sabe o quê? Produto notável. Vocês vão ver o porquê nessa questão. Vamos lá. Em certa página, em certa página do livro, foi anotada uma senha. Para se descobrir qual é a página, dispõe-se da informação de quê? A soma dos quadrados dos três números correspondentes à página da senha, a página da senha, a página anterior e a página posterior. Tem a página da senha, a que está antes e a que está depois. Está legal? É igual a um certo número K. Então, K é igual a isso. Será informado posteriormente. Denotando por N, o número da página da senha. Então, N é o número da página da senha. Qual é a expressão que relaciona N e K? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. Primeira coisa. O número da página da senha é N. Ok? Aqui está o número da página da senha é N. O anterior é o quê? N menos 1. E o posterior é o quê? N mais 1. Show de bola? Primeira coisa que você tem que fazer. Saber é isso. Está legal? E depois ele fala que a soma dos quadrados dos três números, a soma dos quadrados dos três números. Ou seja, quando eu somar o quadrado de N menos 1 com o quadrado de N com o quadrado de N mais 1, isso vai ser igual a um certo número K. Isso vai ser igual a K. E agora eu vou desenvolver esse produto notável. Show de bola? Tranquilo aí. Zero trauma. Promete que não vai esquecer. Deixa eu mexer aqui. Qual foi? Beleza. Promete que não vai esquecer. E aí você tem que saber o produto notável. Vou botar aqui em cima o produto notável. O quadrado da diferença. Lembra? Lá da Tietê-Tietê. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Já vou botar também o quadrado da soma, que nós vamos precisar. Como é que é o quadrado da soma? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Show de bola? E agora, bora lá. Como é que fica N menos 1 ao quadrado? Gente, vai ficar o quadrado do primeiro, que é N ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é N, o segundo é 1. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Isso daí vai dar 2N, né? Por isso que fica menos 2N, porque é menos. Mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Tudo bem? Mais N ao quadrado, mais... N mais 1 ao quadrado vai ficar o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso tudo igual a K. Show? E agora eu vou somar aqui, ó. Menos 2N, com mais 2N, dá zero. E aí eu vou somar N ao quadrado, com N ao quadrado, com N ao quadrado. Isso daí dá 3N ao quadrado. 1 mais 1 dá 2. Isso tudo aí é igual a K. Então fica 3N ao quadrado, igual a K menos 2. Pronto. Essa é a relação. Qual é a letra correta? Letra D. Marca o vidro aqui, claro. 3N ao quadrado, igual a K menos 2. Zero, calma. Sem problema aí. Tranquilo, tranquilo. Beleza? Então, viu? Meramente a aplicação de produto notável. Show? Beleza, então. Bora lá pra próxima. Cara, vai cair escala, tá? Essa reta final é pra isso. Pra você ver o que vai cair, literalmente. Ó, a figura seguir representa parte da planta de um roteamento em que foi usada a escala de 1 para 1.000. No centro da planta, uma área circular com um diâmetro de 8 centímetros foi destinada para a construção de uma praça. O diâmetro real dessa praça é em metro, porque é o diâmetro. Galera, escala. Você tem que estar na tua mente, porque isso cai no Enem, cai mais de uma vez em cada prova. Escala o tamanho no desenho do tamanho real. Ó, K. E essa questão tu não pode errar por conta do TRE, né? Então, escala o tamanho no desenho do tamanho real. Qual é a escala dessa parada? A escala da questão é 1 para 1.000. Ok, ok? Então, vamos lá. O 8 é o tamanho no desenho. Então, ele fica em cima, ó. O tamanho no desenho é 8. Vai estar para o real que é X, que é igual a 1 sobre 1.000. Tá aí. Multiplica cruzado. 1 vezes X é X. 8 vezes 1.000 é 8.000 centímetros. Pronto. Tá aí. 8.000 centímetros. Mas, não tem essa resposta. Agradece a Deus, né? Por quê? Essa não é a resposta. Essa resposta tem que estar em metro. Então, tem que passar centímetro para metro. Galera, tá aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro. Para você ir do centímetro para o metro, só voltar duas caras. Volta o decímetro e o metro. Então, tá aqui, ó. 8.000. Você volta duas caras e dá vírgula. Lembrando que todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último. Uma, duas. Quanto é que dá essa brincadeira? 80 metros. Pronto. Tá aí. 80 metros. Qual é o meu gabarito? Letra D. Tá aí a minha resposta. E bora para a próxima. Achei ele porra lá? Ficou legal, né? Beleza. Vamos para a próxima. O gerente de uma empresa sabe que 70% de seus funcionários são do sexo masculino. E foi informado de que a porcentagem de empregados fumantes nessa empresa é de 5% dos homens e 5% das mulheres. Selecionando ao acaso a ficha de cadastro de um dos funcionários, verificou se tratasse de um fumante. Então, trata-se de um fumante. Qual a probabilidade desse funcionário ser do sexo feminino? Meu Deus. Probabilidade. Vamos lá. Galera, questão assim não dar o total, você bota que o total é 100. Tá legal? Beleza? E aí você começa a diversão. Vamos lá. Sexo masculino. Vou botar os homens, tá? Os homens são 70%. Logo são 70. Por quê? 70% de 100 é 70. As mulheres representam 30% naquela estante. Aí ele fala que tanto os homens quanto as mulheres, os fumantes representam 5%. Então, aqui é 5% de 70 e aqui o fumante é 5%. Só que não é de 70. É de quanto? É de 30. 5% de 30. Show? Estamos juntos até aí? Aí você tem que encontrar 5% de 70. Galera, é muito fácil. Você vai achar 10% e vai dividir por 2. Quanto é 10% de 70? É 7. Dividido por 2 dá 3,5. Ué, por que 7? Galera, sempre para encontrar 10% de qualquer valor, você volta uma casa. Por exemplo, 10% de 70. Volta uma casa, dá 7. Aí 5 é metade. Aí a mesma coisa você faz aqui com as mulheres. 10% é 3. Dividido por 2 dá 1,5. Show de bom? Aí estão os fumantes. Muito bom. Bom, agora, o que ele fala aí para a gente? Ele fala que, ó, selecionando a sua casa, a ficha de cadastro de um dos funcionários, verificou se tratasse de um fumante. Então, um fumante. Então, tem que olhar só para isso. Porque o que foi sorteado foi um fumante. É uma probabilidade condicional, que eles chamam, né? Está condicionado que seja um fumante. Aí ele pede a probabilidade de ser o sexo feminino. Então, ele quer a probabilidade de ser uma mulher sabendo o que é fumante. Show? O que eu quero? Mulher. Mulher são quantos aqui nos fumantes? 1,5. E fumante vai ser 3,5 mais 1,5, né? Então, o total de fumantes, o total é esse. Então, fica 1,5 sobre 5. Show? Ai, meu Deus. Como é que eu faço isso? Galera, presta atenção que eu vou te ensinar agora. É muito poderoso isso. Sempre que você estiver dividindo por 5, você multiplica o 5 e embaixo por 2, tá bom? 1,5 vezes 2 dá 3, sobre 10. 2 vezes 2 dá 10. Isso daqui, percentual, é quanto? 30%. Qual é o meu gabarito? Letra B. Mas, por que 3 sobre 10 é 30%, galera? Para você passar qualquer fração para percentual, é só multiplicar por 100%. Corta o zero. 3 vezes 10 é 30%. Show de bola? Gabarito, letra B de bola. Muito bom. Matei aí. Bora para a próxima. Próxima questão. A resistência R de um condutor homogêneo é inversamente proporcional à área S de sua sessão transversal. O gráfico que representa a variação da resistência R do condutor em função da área S. Galera, o que acontece? Você precisa saber disso daqui, sempre, 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 sempre. Sempre que você tiver grandezas inversamente proporcionais, anota isso aí, você vai matar muito rápido isso. Sempre que você tiver grandezas inversamente proporcionais, galera, o seu gráfico é o ramo de uma impérbole no primeiro quadrante. Então, o ramo de uma impérbole no primeiro quadrante, o gráfico que representa isso é a letra C. Marca o V da vitória. Sempre assim, o ramo de uma impérbole no primeiro quadrante. Show de bola? Beleza? É a letra C. Aqui não é. Isso é uma reta. Isso daqui não é uma hipérbole. Parabolasinha, né? Aqui é uma reta. Não é. Isso daqui não é também, porque ele nunca vai encostar. Também não é. Então, qual o gabarito? É a letra C. Então, sempre que você tiver dois grandezas inversamente proporcionais, a representação gráfica disso é um ramo de uma impérbole no primeiro quadrante. Que é exatamente assim. Isso que é o ramo da impérbole. Bom, deixe-se só notar que tu matei um segundo. Porque, na real, fica R, a outra fica 1 sobre S. Conforme aqui aumenta, aqui vai diminuir. Conforme aqui for aumentando, aqui vai diminuindo. Mas sempre vai tender aqui para zero. E aí, conforme aqui vai tender para zero, aqui vai tender para zero para lá. Mais um infinito, né? Um menos infinito. Mais infinito também, né? Sempre vai no positivo. Ali. Beleza? Tranquilo. Vai direto. Não se estressa. Show de bola? Beleza? Então, chegamos ao fim dessa aula. Nosso curso para o Enem. Agora é pensar em 2020. Se você não tiver ido bem. Estamos aqui. Mas vou direto para a mensagem, tá bom? Não são as nossas habilidades que mostram que realmente somos. São nossas escolhas. Então, escolha corretamente, tá bom? E use a sua habilidade a seu favor. Tudo bem? E, já dizia, Harry Potter. Com certeza tu viu aí. Não são as nossas habilidades que mostram que realmente somos. São nossas escolhas. Então, escolha bem, escolha certo e arrebente na prova semana que vem. Semana que vem, estamos de volta com mais aula aí na sexta-feira antes da prova. E acompanha porque nós devemos fazer uma aula, uma outra aula também do Enem. Show de bola de revisão da matemática. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima. Valeu. Até lá.